Olá, como vai? Hoje quero começar nossa aula fazendo a você um convite. Inventei um produto fantástico que atende os nossos desejos toda vez que é esfregado. Já ouviu falar de coisa parecida? Deve ter ouvido mesmo. Esse produto funciona como a lâmpada de Aladim, só que com uma vantagem. Não está limitado a três desejos, não. Funciona sempre que é acionado. Eu o chamei de X-tudo dos desejos. Pois esse produto maravilhoso precisa ser divulgado, certo? Obviamente, ele não é barato, porque a tecnologia envolvida na sua produção é muito especial. Mas se soubermos mostrar as vantagens que esse produto proporciona ao consumidor, tenho certeza de que ele vai vender muito e vai deixar seus proprietários muito satisfeitos. Acho que você já entendeu por que preciso da sua ajuda, certo? Porque hoje nós vamos falar sobre peças e campanhas publicitárias. E suas ideias vão ser muito importantes para que eu possa divulgar os benefícios do meu produto ao maior número possível de pessoas. Primeiro, vamos esclarecer. O que é uma campanha publicitária? É um conjunto de ações de comunicação direcionado a um público específico com o objetivo de mostrar as vantagens de um produto, de modo a convencer o público sobre os benefícios que o tal produto será capaz de lhe proporcionar. Ou seja, nós vamos pensar em uma campanha publicitária que convença as pessoas a comprarem o X-tudo dos desejos. E para isso, vamos ter que pensar em uma forma de comunicação que chame a atenção, seja persuasiva, mostre o máximo de informação com o mínimo de elementos. Porque a linguagem publicitária tem essa característica. Ela precisa passar o máximo de informação de uma forma rápida, direta, fácil de entender. Daí que a gente vai precisar pensar em textos curtos e interessantes, em imagens que despertem o interesse, em cores e formas que facilitem a transmissão da mensagem. Olha, vamos usar todos os veículos de comunicação que pudermos, ok? Quero que essa campanha seja abrangente. Afinal, o X-tudo dos desejos serve para qualquer consumidor. Jovens poderiam ter um, pessoas maduras também. idosos adorariam ter um X-tudo dos desejos. Já pensou o vovô ou a vovó esfregar o X-tudo e pedir para ele encontrar os óculos perdidos? Essa campanha só não é legal para crianças. Porque a campanha publicitária destinada a crianças precisa seguir regras. Tem que ser muito cuidadosa. De maneira geral, não se deve incitar o consumo entre o público infantil. E como eu quero vender muito X-tudo dos desejos, então será melhor destinar o produto apenas para o público adulto. Tem mais uma coisa. Eu não estou pensando em uma campanha social de utilidade pública, do tipo economize água, jogue lixo no lixo. Esse tipo de campanha é importante, sem dúvida, mas não é o foco do nosso trabalho aqui. Eu quero que você me ajude a pensar em meios de encantar o consumidor e convencê-lo a comprar o X-tudo dos desejos. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar no slogan. Você sabe o que é um slogan? O slogan é uma frase curtinha, fácil de memorizar, que explica a ideia do produto ao consumidor. É tipo assim... X-tudo dos desejos, uma lâmpada maravilhosa de alta tecnologia. O que você acha? Até que me parece legal. Olha, remete à lâmpada de Aladim, mas mostra que é um produto de alta tecnologia. Então, o slogan vai ser X-tudo dos desejos, uma lâmpada maravilhosa de alta tecnologia. Mas, e o restante da mensagem? O que precisamos dizer para o consumidor para que ele se interesse pelo nosso produto? É que o X-tudo dos desejos atende qualquer desejo, basta ser esfregado. Mas, será que as pessoas vão acreditar nisso? Eu que inventei o produto quase não acredito. Nós temos que convencer as pessoas. Todos os seus desejos satisfeitos ou o seu dinheiro de volta. Que tal? Como eu sei que os desejos do consumidor serão satisfeitos, não preciso nem me preocupar em devolver o dinheiro de ninguém. As pessoas vão ficar tão encantadas com o X-tudo dos desejos que, em vez de querer em reembolso, vão acabar querendo comprar outro para ter ainda mais desejos satisfeitos. Podemos ainda completar Todos os seus desejos satisfeitos ou o seu dinheiro de volta. Essa é uma chance que não se deixe escapar. Opa! Ah, sem dúvida, a campanha vai ser um sucesso. Bom, e que imagem queremos apresentar? Acho que o próprio produto, né? Quando eu inventei, eu tentei dar a ele um formato meio parecido com o da lâmpada do Aladdin. Só que é mais moderninho, claro. Então, acho que essa é a figura que deve aparecer em destaque. Em destaque onde? Ué, nos anúncios que nós vamos fazer em revistas e jornais, por exemplo. Nos cartazes que vamos imprimir nos outdoors. Mas também no nosso site, não é? E na propaganda que faremos na televisão e que vai passar no cinema também. E nas redes sociais e no rádio. Bom, se nós vamos fazer anúncio no rádio, temos que lembrar que o consumidor só vai ouvir a nossa mensagem, certo? Talvez seja bom pensar em um jingle para reforçar os benefícios do nosso produto. Ah, você não sabe direito o que é um jingle? Jingle é uma música criada especialmente para um produto. Normalmente é uma canção fácil de lembrar, que fala do produto, destaca seus pontos positivos, valoriza a marca. Bom, acho que agora a nossa campanha está completa, não está? Vamos recapitular. Uma campanha ou um discurso publicitário é uma forma de comunicação que tem o objetivo de vender um produto. Para isso, o discurso publicitário se vale de uma linguagem persuasiva, objetiva, que chama a atenção e desperta o interesse do destinatário. A mensagem desse tipo de comunicação deve ser clara, concisa e positiva. E normalmente vem no imperativo. Compre, faça. Nós fomos um pouco mais sutis na nossa mensagem, não é? Essa é uma chance que não se deixe escapar. Imperativamente, já demos a dica. Não tem como não querer o nosso x-tudo. E as cores, os sons, a embalagem, tudo tem que ser feito para emocionar o consumidor. Então, bora vender o x-tudo dos desejos? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha aprendido não só a fazer, mas a reconhecer as peças e os elementos característicos de uma campanha publicitária. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais!